Olá pessoal do CEPREM, eu sou a Cecília. Eu fiquei em sexto lugar no ano passado na classificação de administração e estou aqui para passar um pouco da minha experiência para vocês e dar algumas dicas. A primeira é não faltem as aulas. É muita informação passada em cada aula, coisas que não tem nos livros e não tem nas apostilas. E é difícil depois você conseguir pegar essa informação com alguém ou mesmo conversar com os professores e ter a mesma qualidade. Até porque é mais fácil a gente memorizar aquilo que a gente ouve do que aquilo que a gente lê. Então, indo para as aulas, sugando as aulas, perguntando aos professores, anotando o que é mais importante, você diminui o seu trabalho quando chega em casa. Porque aí depois você vai ler e relembrar aquilo que você já ouviu. É muito mais fácil. Vai ter dias que você vai ter vontade de sair mais cedo, vai ter dias que você vai estar cansado, vai querer faltar. Mas faça um esforço, não falte a aula. É muito importante. Vale mais a pena do que ter o trabalho dobrado em casa, de ler a apostila e depois correr atrás do professor para fazer pergunta. A segunda dica é não se preocupar com a questão do rendimento de horas de estudo nesse começo. Muita gente está enferrujada, só vai conseguir se concentrar durante 40 minutos, uma hora, talvez menos. Então, isso é como exercício físico. Você vai fazendo e é continuado e vai melhorando. O cérebro vai sendo exercitado e o seu rendimento melhora naturalmente. Então, não se preocupe com a questão da concentração, mas se puder fazer alguma atividade extra, algum jogo, algum esporte, que você ao mesmo tempo se divirta, para você não sentir o peso, mas que você tenha a sua concentração exigida naquele momento, tanto no jogo quanto no esporte, alguma atividade que você escolher. Isso é importante. Você vai ter uma atividade paralela que vai te ajudar a desenvolver a concentração e você vai aplicar no estudo e não vai nem sentir. Outra questão é, apesar da rotina corrida, do dia a dia, cheio de obrigações, criem um tempo, arrumem um tempo, uma janela para praticar atividade física. É importante. Uma corridinha, uma caminhada ao ar livre, respirar, esparecer. Isso é importante porque ajuda a oxigenar o cérebro, melhora o rendimento, o corpo fica mais disposto, a cabeça fica melhor. Então, façam atividade física, mesmo que um pouquinho, duas, três vezes na semana. Isso vai ajudar no estudo também. E quanto ao cronograma de estudo, como eu organizei o meu estudo, eu organizei por conteúdo, não organizei por horas de estudo. E eu fazia o seguinte, todo dia eu estudava administração. Então, um dia era TGA, o outro era RH, o outro era estratégia, sistemas de informação. Eu ia fazendo um jogo, assim, segunda e quinta é TGA, terça e sexta é RH. A quarta-feira ficava para estratégia e sistemas de informação, que são matérias menores. E assim eu ia seguindo nas apostilas, de acordo com o conteúdo que a gente estava vendo em sala. E nesses dias também, eu alternava gerais. Eu sempre estudava uma matéria de gerais e um tópico de administração. E eu não estudava por horas, eu estudava por conteúdo. Então, por exemplo, segunda-feira, eu tinha geografia e administração. Então, era a nota de aula 1, geografia, que é uma nota de aula grande e muito importante. Então, eu deixava essa nota sozinha. E os tópicos 1 e 2 de TGA, por exemplo. Porque o tópico 1 é muito pequeno. Então, eu ia para o tópico 1 e 2. De repente, se eu estivesse disposta a ler o terceiro, eu ainda lia o terceiro. Mas eu não recomendo ler mais do que 3 notas de aula ou tópicos da mesma matéria no mesmo dia. Porque depois você não assimila mais nada. Então, o ideal são 2. Quando o tópico é muito grande ou a nota de aula é muito importante, talvez só aquele. Então, a nota de aula 4 de história é importante. Então, ela ficava sozinha na minha lista. E algumas outras de geografia ou de português que são mais complicadas, que tem que ter mais atenção. Aí, com essas, eu deixava único mais a matéria de administração. E assim, eu fui seguindo o ano inteiro. Fiz um cronograma, pegava uma folha de papel mesmo, dividia em quadradinhos. Dia 1, dia 2, dia 3. E aí, o que eu tinha em cada dia? É importante cumprir a meta do conteúdo, independente de quantas horas você vai levar para estudar aquilo. Porque no outro dia, você já tem outra coisa marcada para estudar. E no sábado e no domingo, tem aula, tem descanso, tem parente que chega em casa, tem o noivo, a esposa, o namorado, os filhos. Sempre tem alguma coisa para fazer. Então, se você naquele dia se dispõe a cumprir, você vai ter menos trabalho depois. Mesmo que você chegue cansado em casa, mesmo que você esteja sem concentração. Dá um tempo, respira um pouco, vai na internet, navega um pouco. Relaxa e volta, mas não desista. Porque nos outros dias, são outros conteúdos e não dá para acumular. O tempo é muito curto. E é cada vez mais assunto. Tem muita novidade esse ano, que a administração pública provavelmente vai pegar. Então, vocês vão ter trabalho. Por isso, mais uma vez, não faltem as aulas. Já para diminuir o trabalho que vocês vão ter. Para ler em casa, para memorizar em casa. E quando chegarem em casa, mesmo cansados, façam uma forcinha. Não deixem de estudar. Todo dia é dia de estudar. Todo tempo livre é tempo de estudar. Eu fiquei sem ver TV. Muito tempo. Quase período inteiro de estudos eu fiquei sem assistir televisão. Mas, em compensação, meus domingos eram sagrados para poder dormir, para poder descansar, ir ao cinema. Então, você sacrifica uma coisa, mas você obtém do outro lado. E eu espero poder ajudar mais. Se vocês quiserem me escrever, meu depoimento está no blog do Joelson. Meu e-mail está lá. Podem escrever. Muita sorte para vocês. Eu digo que 13 não é número de azar. É número de sorte. E 2013 vai ser um ano de sorte para muita gente. Então, eu espero que vocês tenham essa sorte. E muito sucesso. E obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. E até breve, no que eu puder ajudar, estou aí. Tchau, tchau.